Oi gente linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora, deixar o like e ativar o sininho para receber as notificações das receitas fáceis, rápidas e deliciosas que eu posto para vocês toda semana a receita de hoje é uma batata ao molho branco, deliciosa e como sempre muito fácil, rápida e o preparo é bem simples porque usa pouquíssimos ingredientes e agora para conferir é só ficar comigo até o final e bora para a receita então bora começar, enquanto eu vou preparando a receita eu vou falando os ingredientes para vocês mas também eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, ingrediente e quantidade, tudo bem detalhado, beleza? aqui a gente começa primeiro cozinhando as batatas, aqui as minhas já estão cozidas para facilitar no vídeo e como as batatas já estão cozidas a gente vai preparar o molho então a primeira coisa vai refogar meia cebola bem raladinha, meia cebola pequena e você pode refogar com azeite, com margarina, com manteiga, como você quiser só um fiozinho de azeite que eu vou colocar aqui e a gente vai para o fogo para refogar pronto, aqui eu vou deixar refogando um pouco para depois a gente acrescentar os outros ingredientes, tá bom? em fogo baixo então refogou um pouco a cebola, acrescenta dois dentes de alho ralado também e refoga mais um pouco quando for colocar a gordura, o azeite, a margarina, não coloca muito para o molho não ficar muito gorduroso e aqui o refogado você não vai precisar até ficar dourado porque o molho tem que ficar branquinho e com os temperos que a gente vai colocar então quando subir aquele cheirinho de refogado você já acrescenta os outros ingredientes e aqui a gente vai acrescentar 250 ml de leite leite integral vou acrescentar também uma colher de sopa de queijo ralado, parmesão não vai precisar colocar farinha de trigo porque tem molho branco que leva farinha de trigo esse não vai precisar e aqui eu já vou acrescentando os temperos de sua preferência aqui eu vou dar algumas opções eu estou usando um tempero que eu gosto muito que é o pega-marido a gosto páprica doce ou colorau a sua preferência um pouquinho de açafrão e um pouquinho de pimenta calabresa como a gente colocou o queijo ralado não acrescenta sal agora só depois das batatas aí a gente vai deixar cozinhar um pouquinho e depois acerta o sal porque nas batatas também a gente já colocou sal na hora do cozimento delas deixar ferver para acrescentar as batatas o molho já começou a ferver a gente coloca as batatas que a gente cozinhou mexe um pouquinho e agora vai deixar cozinhar por dois minutos para pegar o sabor de todos os temperos e quando a batata estiver cozinhando só na água você não deixa ela cozinhar totalmente para que ela possa cozinhar aqui no molho e pegue o sabor de todos os ingredientes que a gente colocou dois minutos depois a gente volta para colocar o último ingrediente e fazer aquela degustação maravilhosa e agora o último ingrediente é o creme de leite para deixar ainda mais cremoso pronto misturou deixa só por mais um minuto e desliga para a gente poder servir batata ao molho branco pronta a batata que meu esposo ama deixei aqui na panela mesmo minha panela é linda olha só depois de um minuto eu coloquei o creme de leite esperei um minuto e acertei o sal também olha o molho como está cremoso e agora eu vou provar para vocês vou colocar aqui no prato essa delícia tá quente humm deliciosa só façam no almoço de vocês e tenho certeza que vocês vão arrasar vai ser sucesso e muitos elogios humm ai o molho é uma delícia com o arrozinho branco a batata palha do lado precisa de mais nada aprovado meu amor delicioso e quente espero também que vocês tenham gostado façam e depois volta aqui nos comentários para dizer o que achou antes de sair do vídeo se inscreve deixe seu like e ative o sininho para receber a notificação assim que a gente postar o vídeo um grande beijo no coração de vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo e a gente vai ficar aqui com essa delícia e aí e aí E aí